Oi gente, hoje eu vou preparar para vocês ensinar como que faz o molho teriyaki, mas esse molho que eu preparo é um pouquinho diferente, é do meu jeito, ok? Vamos lá, vamos para a receita. Eu coloco duas colheres de açúcar, colheres não, xícaras, duas xícaras de açúcar, uma xícara de molho de soja, molho shoyu, duas xícaras de água e o certo mesmo é você usar aquele licor mirim japonês, mas como eu não achei e eu não tenho por aqui, eu vou usar um pouco de grapa que é a cachaça no Brasil, ok? Vou pôr um pouquinho, é no oriômetro mesmo, não muito, ó. Tá bom. Vou colocar a gengibre, então não tem uma quantidade assim muito exata não, eu vou colocar, peguei a gengibre, descasquei ela, vou ralar ela mais ou menos até aqui e experimento para ver se está muito forte. Se tiver um pouco forte ou um salgado assim, mas normalmente está bom já nesse tanto, coloca um pouquinho mais de água. Como ele vai ferver e vai concentrar, eu vou pôr mais um pouquinho de água. ó, eu acabei me esquecendo, lembrei agora, ainda não está fervendo, eu coloco uma colher mais ou menos de sopa de suco de limão. Um e meio, mais ou menos. O limão ele dá uma quebrada no sal do molho shoyu, não fica tão... aqui ó, pessoal, ele já subiu, tá vendo a marca ali, ó, da panela? Ele subiu e tá começando a descer. Então, gente, eu acabei esquecendo na receita, tem que colocar duas colherzinhas de amido de milho. pode ser duas colherzinhas, assim, de chá. Amido de milho ou a famosa maisena, certo? Mistura. Tá? E tem que ferver de novo, tá? Se você dissolver, não precisa ficar preocupado em que vai embolar o molho, não. Dissolvendo não vai embolar nada. É só deixar ferver. Então, já tá fervendo, tem uns 30 minutos, aqui a consistência. Se você fizer só assim, não dá pra ver nada. Então, você pega uma colher de metal, mergulha e passa o dedo assim. Tá vendo que ficou durinho? Quer dizer que tá no ponto. Então, vou tirar, desligo o fogo, vou tirar e vou coar o molho. Você olha assim, você pensa, ah, tá muito líquido. Mas quando esfriar, ele vai endurecer. Aqui é a lula que a gente fritou. Já compramos pronta, só fritamos mesmo. E vamos comer com molho. Esse daqui, lembrando que aquele primeiro molho que eu fiz, a consistência dele ainda não tá boa. Tá muito mole. O amido de milho e deixou ferver, ele vai fazer o mesmo processo, subir, descer. E aí, depois que ele desceu, deu aquela engrossada, você desliga. Ele fica nessa consistência. Lembrando que tá, além de que tá quente ainda. É, ele ainda tá quente. Ele ainda vai engrossar um pouquinho mais. Vale a pena fazer. Tchau, tchau. Esse foi o nosso vídeo, como fazer o molho teriyaki. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber outros vídeos. Isso ajuda a gente a continuar fazendo mais vídeos legais pra vocês. Se inscrevem também lá no Instagram, que é oi__gentes. Se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão de novos vídeos que vocês querem ver, manda que a gente faz, tá bom? Foi muito bom ter vocês até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.